Se liga garoto, tô te querendo há um tempão E você nem se toca Sei que te deixo louco, mas não demonstra Só me provoca, só beija minha boca Não fala nada, deixa acontecer, deixa rolar Eu esperei tanto por esse momento Se prepara, que eu vou botar pra quebrar Mas não brinca comigo, e eu corro o perigo de me apaixonar Vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Vem sentir minha pegada, pode vir preparado Agora vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Você vai gostar Meu bem, não vai querer parar Se liga garota, tô te querendo há um tempão E você nem se toca Sei que te deixo louca, mas não demonstra Só me provoca Só beija minha boca, não fala nada Deixa acontecer, deixa rolar Eu esperei tanto por esse momento Se prepara, que eu vou botar pra quebrar Mas não brincar comigo, que eu corro o perigo de me apaixonar Vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Vem sentir minha pegada, pode vir preparado Agora vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Você vai gostar, meu bem, não vai querer parar Vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Vem sentir minha pegada, pode vir preparado Agora vem, 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 você vai gostar, meu bem, não vai querer parar Vem, meu amor, que eu quero você Pela noite inteira vou te dar prazer Vem, me mostra teu corpo, é escultural Me mostra porque será minha atual Você não desfaça, afasta de não querer meu corpo No teu fim, amor, vem, vem, Gabriel Vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Vem sentir minha pegada, pode vir preparado Agora vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Você vai gostar, meu bem Vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Vem sentir minha pegada, pode vir preparado Agora vem, sei que cê quer, vem, eu vou te mostrar Você vai gostar, meu bem, não vai querer parar Lucas de orelha e Gabili Não vai querer parar Não vai querer parar